Sr. Presidente, eu confesso que eu não refleti sobre as palavras que pronunciaria aqui. Não tive tempo para isso. Estou sob o impacto de revelações que me estarreceram. Mas eu devo com absoluta sinceridade dizer que é inevitável essa discussão a partir de hoje. O dever nos impõe discutir esta lamentável hipótese de impeachment do Presidente da República. Porque nós estamos diante de um visível estelionato eleitoral que se praticou. Mais do que isso, é triste ter que afirmar. Eu não sei quantos artigos do Código Penal serão necessários para tipificar todos os crimes praticados em nome da conquista do poder e do seu exercício. O Sr. Marcos Valério pagava as contas do PT, as contas da campanha do Presidente Lula e não o fazia certamente por generosidades. É evidente que nós temos o dever, para não sermos ingênuos, de considerar que esses recursos têm origem nos cofres públicos. E que o Sr. Marcos Valério era o operador financeiro de um fantástico esquema de corrupção instaurado no governo da República. É lamentável ter que fazer esta afirmativa. Nós temos nesse momento de considerar que este foi o depoimento mais verdadeiro entre todos os depoimentos até agora feitos à Polícia Federal ou à CPMI dos Correios. desvenda um mistério. Nós vínhamos destacando a importância de se investigar a movimentação financeira do Sr. Marcos Valério no exterior. Ele vinha peritoriamente negando possuir contas no exterior. E agora há a confirmação da existência destas contas e do pagamento da campanha do Presidente Lula e de outros serviços prestados por Duda Mendonça ao Partido dos Trabalhadores. Como ignorar nesta hora o impeachment? Nós lamentamos, sobretudo, porque um presidente popular está envolvido por um esquema de corrupção que é, sem dúvida, o maior da história do Brasil. E aí